Caralho, se fudeu! Caralho! Caraca! Desceu! Caralho, isso vai dar... Olha o coisa, vai tirar o carro, olha lá! Maluco! Sai, mané! Sai, cara! Mas, amor... Caralho, cara animal, mané! Sai, filho da puta! Caralho, Andrado! Sai, mané! Sai, filho da puta! Caralho! Olha lá os caras tirando o carro! Sai, cara! Sai, mané! Se fudeu o outro carro lá! Caralho, pegou fogo e tudo! Caralho, mano! Foi o Paulo que ia descer? Agora esse fio ali, ó, vai derreter de cima, aí que vai ser foda, aquele fio de alta tensão. Olha lá, já tá pegando fogo, ó! É! Olha lá, olha lá, olha lá no chão lá! Mas, cara, ele é burro, em vez de ele ter descido com o ônibus! Caralho, os clientes passando por meio de barulho ali, cara! Estou formando os fichos para arrebentar, cara! Aí! Caralho, cena de filme, porra, vagabulha! Cena de filme, mena! Aí, o ônibus, o cigarraleta é kit e gás, vai explodir o carro branco! Olha lá, já pegou, já pô! Tem kit e gás! Tem kit e gás!